E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza, gente? Tem quatro perfumes importados que estão com preços, assim, especiais no site da Ami Perfumes. É um site parceiro do canal, vendem perfumes importados originais, perfumes masculinos, femininos, perfumes tester, perfumes com caixa amassada, que são os perfumes originais, mas que tem a caixa amassada, então eles acabam vendendo, conseguindo vender, assim, com preço mais acessível. E eu separei quatro aqui de grandes grifes mundiais que estão com preços arrasadores. Todos eles, inclusive, com frete grátis pra todo o Brasil. Então, se você gosta de comprar perfume importado, de qualidade, de grife, pagando barato, esse é um vídeo que você tem que assistir até o final. Já deixa o seu like, já se inscreve e clica no sininho pra receber as notificações. Até peguei a colinha aqui. O site Ami Perfumes é muito legal, tem ganhado muito espaço no mundo da perfumaria, justamente pelo fato de conseguirem preços muito acessíveis, tá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, que é um perfume que quem conhece aqui o canal, quem me segue há bastante tempo, sabe que eu sou absolutamente fã dessa fragrância. Eu tenho um frasco dele de 50ml, que já tá bem utilizado, e esse daqui é um frasco de 75ml. É esse daqui que tá na promoção. R$210,00 do Mont Blanc Individual. Perfume masculino, chique, muito sofisticado, muito elegante, muito romântico, que tem bom desempenho, fixa legal, projeta bem. R$210,00 com frete grátis. É, não tem frasco de 100ml o Individual. O maior frasco é esse daqui. Ele tem de 50 e de 75ml o frasco grande. R$210,00, cara. Porque todos os perfumes do site Ami Perfumes, acima de R$200,00 é frete grátis pra todo o Brasil. Então se você quiser, de repente, fazer uma compra, você olha lá o Silver Scent, Jacques Bogart, tá por R$130,00, R$140,00, você fala, putz, não vou ter frete grátis. Aí você pega um Paris Elysée, pega um perfume de UDV, pega uma fragrância baratinha, um Jacques Bogart da vida lá, e pimba, R$200,00 já tem frete grátis, beleza? Qual que é o próximo aqui? Ah, tá, esse daqui. Esse aqui é no frasco de 50ml e de 30ml. Eu tô usando hoje esse perfume, inclusive. É um dos meus perfumes favoritos da coleção. É uma das melhores baunilhas do mundo da perfumaria. Ele é masculino, mas mulheres utilizam também. É o Pi de Givenchy. O perfume favorito de Cristiano Ronaldo. Vocês sabiam disso ou não? É, o Cristiano Ronaldo é o favorito dele. Ele é bem legal porque ele não tem a tampa, tá vendo? Aqui em cima, você só abaixa aqui essa trava de segurança, né? E já borrifa direto. Olha, tô usando hoje. Pensa numa baunilha maravilhosa. E aqui, não é baunilha juvenil, não é baunilha adolescente, não é aquela baunilhinha boba, infantil. Não, baunilha amadeirada, baunilha licorosa. Parece um licor de baunilha com notas amadeiradas. O bicho é fenomenal e tá difícil de encontrar esse perfume. Olha, o frasco é uma obra de arte, né? Dá uma olhada. É lindo demais, né? Bom, aqui você já consegue ver a coloração do frasco do perfume, do líquido do perfume, que é simplesmente maravilhoso. Então, o frasco de 50ml, R$280,00 com frete grátis. E o frasco de 30ml, R$199,00. É legal porque você vai ter um perfume importado de excelente qualidade, nível mundial, entre os perfumes designer. O Pires Givenchy sempre foi considerado a primeira prateleira da perfumaria importada. Tá nesse preço legal aí pra vocês, tá bom? Próximo da lista, eu vou trazer aqui pra vocês, eu tenho o frasco pequeno desse perfume, mas o que tá na promoção é o frasco de 100ml. O perfume importado masculino mais vendido de todos os tempos. É isso mesmo. É o de 100ml que tá na promoção, hein? Aquadigio tradicional Giorgio Armani, 100ml, R$320,00, gente. Com frete grátis. 320 conto com frete grátis pra todo o Brasil. Você pode morar na região sul, na região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste, não tem boca. É pro Brasil todo, você vai ter frete grátis no Aquadigio 100ml de Giorgio Armani. Eu tenho o frasquinho aqui de 50ml, você vai ter o de 100ml pagando só R$320,00 com frete grátis. E por último, esse é o 118ml. Esse aqui é o bruto, cara. Polo verde de Ralph Lauren. O polo tradicional de Ralph Lauren. Quase não gosto, né? Eu não gosto quase nada. R$349,00 com frete grátis. No frasco grande. O frasco de 118ml. Pô, não tenho o que falar. É realmente uma promoção ou várias promoções aqui maravilhosas. Não preciso falar do polo. Eu não quero me estender tanto. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado nesse perfume. Eu tenho dois frascos dele na coleção. É um amadeirado de respeito. É um perfume de responsa. É um perfume amadeirado masculino, viril, parrudo. É aquele lance de macho alfa, né? É esse estilo de fragrância. Eu tenho que gostar dos clássicos pra gostar do polo verde. Esse é o clássico de 1978. Muito musgo de carvalho, muito couro, muito tabaco, muito patchouli, agulhas de pinheira, um perfume bem verde. Eu acho maravilhoso. É uma obra-prima esse perfume aqui. 3, 4, 9, no frasco de 118ml, frete grátis. Então, 349, 320 reais, 50ml. Esse aqui tá difícil de encontrar. Se fosse vocês, não perdia, não. 280 reais com frete grátis, ou então de 30ml a 199. E acho que a principal promoção é aquele mais acessível, né? 210 reais mais barato que The Blend do Boticário. O link tá aqui na descrição e o legal é que se você entrar no site Ami Perfumes, tem uma aba lá nas categorias, né? Perfumes masculinos, femininos, tal. Tem uma aba assim, raros. Os perfumes raros que eles têm lá, todos têm 10% off se colocar o cupom que tá aparecendo na tela. Eu acho que é raro 10 ou raros 10. Uma coisa assim, eu vou deixar aqui na descrição. Todos os perfumes na aba de raridades e tem perfume descontinuado que você não via, ó, há décadas. Eles têm lá no site e tem 10% de desconto com o cupom que tá aparecendo aí, tá bom? Então acessa, dá uma olhada não só nos perfumes da promoção, mas em todos os perfumes do site, inclusive na aba de perfumes raros. As raridades, todas elas com 10% de desconto e acima de 200 reais é frete grátis pra todo o Brasil. Grande abraço do JB, corre lá, aproveita, enquanto tem estoque, porque aqui não vai durar muito não. Um abração, gente. Link na descrição.